Dá tempo aqui, meu diretor? Boa tarde, Nico. Estou sempre ligado no melhor jornal. É Márcia. Você tá onde, Márcia? Qual bairro, qual cidade? Márcia. É nome da minha irmã. Irmã caçula. Rapaz, uma hora dessa? Aí? Boa tarde, Nico. Manda um abraço para o Clayton. Clécio. E o Pezão do Autinópolis. Nico, bora almoçar? É, David. Dá pra almoçar uma hora dessa já. É, dá, dá, dá. Aí ele escreve, PF na casa da mãe não tem preço, literalmente. Não tem mesmo não, não paga nada na casa da mãe. Opa! Boa tarde! Você é lá na região do Rio de Janeiro? É, você é lá na região lá, região dos lagos? Lá de Arraial do Cabo. Com certeza. Opa, boa tarde, Nico. Aqui é o Saulo do Betânia e Patinga. Estou aqui assistindo o melhor. Você e sua equipe, Deus abençoe vocês. Balança e Patinga. Saulo, balança e Patinga. Ô, Saulo, manda pra gente depois uma informação de onde que é essa localidade aí. Eu tô achando que é lá na região dos lagos. Boa tarde, pessoal do Balanço Geral. Boa tarde. Um dia abençoado a toda a equipe. Manda um abraço pra mim. Eu chamo Adriana e moro em GV, no bairro de São Paulo. Adriana, no bairro de São Paulo, em GV. Pertinho de nós aqui. Um beijo pra você, Adriana. E pra todos aí que aparecem na foto. Nico, boa tarde. Olha lá, ó. Tô legal, tô legal. Nico, boa tarde. Sou Helena, de Telflotone. Tô aqui ligadinha no seu programa. Manda um alô pra minha mãe, Alexia. Ó, a mãe deve chamar Alexia. Alô, Alexia. Alexia faz tudo pro pessoal. Alexia, o pessoal faz tudo. Tudo que pede, faz. Olha lá. Alexia, liga a luz. Puf. Minha vovó, Nana. Minha abisa, Deca. E pra minha tia, Jo... Como que pronuncia? Josicli. Ou Josiclé. Josiclé. Que tá ligadinha no seu programa. Nico, sexta tá chegando. Quero ver a sua dancinha de novo. Beijo. É, tá chegando a sexta. Mas antes tem a quinta ainda, né? E tem o resto da quarta-feira. Olha lá, essa foto o país pode guardar. Ela tá falando do Lucas Silva. Manda essa foto pra mim. Eu não vou postar foto de criança por esses dias, não. A pessoa tá copiando demais. Boa tarde, Nico. Mais uma vez aqui, lhe assistindo, meu amigo. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Me chamo Fábio Souza. Estou em Patinga, Minas Gerais, no centro. Fábio Souza. Tamo junto no centro aí de Patinga. É. Em breve a gente vai aí fazer uma visita. Boa tarde, Nico. Eu gosto muito de ver o Balan Geral. Ah, que bom. Que Deus abençoe o seu trabalho. Nico. Queria que você mandasse um abraço pra minha tia, Georgina, de Caratinga. Vou mandar. O Cristiano pediu a tia Georgina lá em Caratinga. Vou mandar um balanço pra ela lá em Caratinga. Balanço aí, tia Georgina. Tamo junto. Lá em Caratinga é o Cristiano que tá mandando esse alô. Boa tarde, Nicomédias. Estava sentindo falta do seu programa. Ué? Sentindo falta por quê? Eu tô aqui todo dia. Boa tarde, Nicomédias. Estava sentindo falta do seu programa. Tinha mais de um ano que não assistia. Ué, que conversa é essa? O senhor está flotando. Ó, Salim, que conversa é essa? Você ficou um ano sem assistir o Balan Geral? E eu falo aqui na abertura. Não me abandone. O que aconteceu com ele? Tirar a televisão da casa dele? Não, misericórdia. Ó, Salim, você não bagunça o negócio. Não, rapaz. É o Balan Geral. Parceria forte. Próxima. Fala, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tô joia? Sou o Warney. Ainda pois eu acento a pronúncia. Warney, de Toflotone. Manda um alô pros meus pais, que são seus fãs. Edmai Leda. Aí, ó. Todo mundo de Toflotone, ó. É, eu amo ficar um ano sem assistir. Misericórdia. Aí, não, né? Aí, não. Ora, boa tarde, Nico. É o Luiz Henrique. Luiz Henrique, né? Henrico. É o Henrique lá de casa. Eu chamo ele de Henrique. É o Luiz Henrique, de Patinga. Estou aqui de férias assistindo o melhor jornal da hora do almoço. Deus te abençoe grandemente. É, Luiz. Tá assistindo na hora do almoço. É na hora boa. Dá tempo aí, diretor. Puxa, puxa, puxa. Boa tarde, Nico. Aqui é a Maria Luíza do bairro Turmalina. Malu, minha amiga. É. Estou aqui ligadinho no BG juntamente com meu filho de um aninho, que ama te assistir. Programa Nota Mil. Sucesso sempre. Malu, minha filha. Manda mensagem lá no Instagram. Pra mim, no WhatsApp, sei lá onde é que é. Eu achava. Filha da Patrícia. É ela mesmo. É ela mesmo, Alá. Reconheci ela. Manda um alô lá, Malu. Acho que eu perdi o número de todo mundo aí da sua casa.